Salve salve galera, aqui é o Gabriel e nesse vídeo vou falar sobre a premiação da FIFA que teve o Messi como o melhor jogador do mundo Mas antes de começar eu quero pedir que você deixe seu like pra ajudar mais pessoas a verem esse vídeo E que se você curte esse tipo de vídeo e esse conteúdo, inscreva-se pra não perder nada aqui do canal Sem mais enrolação, bora pro vídeo É rapaziada, o Messi foi eleito o melhor jogador do mundo de 2023 pela FIFA após a cerimônia da bola de ouro O jogador competia nada mais nada menos do que com seu companheiro Mbappé e com o atacante do Real Madrid, Bezema Tanto o Mbappé quanto o Bezema teriam propriedade para serem eleitos os melhores jogadores do mundo Porque o Mbappé foi artilheiro da Copa do Mundo e vice campeão da Copa do Mundo E Bezema foi campeão da Champions e artilheiro E ele também foi campeão da Copa das Nações com a França Porém o Messi incontestavelmente foi melhor Bom, essa é a sétima vez que o jogador argentino conquista a bola de ouro pela FIFA Desde sua primeira participação em 2009, ele basicamente esteve entre os 3 melhores do mundo todos os anos da sua carreira Inclusive deixou o Cristiano Ronaldo 5 anos pra trás O prêmio é provavelmente o último do jogador como jogador profissional Pois o jogador já está com seus 35 anos e contando Além de ter Mbappé e Haaland em crescimento constante aí pra entrar nessa briga entre os melhores do mundo A única coisa que podemos fazer agora é aplaudir e agradecer por poder ver um jogador tão grande como esse em alto nível a vida toda Simplesmente é o maior jogador da história do futebol mundial após o Pelé Parabéns pro Messi, parabéns pra Argentina por ter a sorte de ter esse jogador, ser a pátria dele onde esse monstro aí nasceu Bom, quanto mais a gente falar do Messi, mais a gente vai achar palavras pra falar dele Então não tem muito o que falar É só, como eu disse, agradecer por ter visto esse cara jogar De ter nascido na época que esse cara joga futebol E apreciar o futebol enquanto ele ainda tem tempo pra estar proporcionando pra gente esse tipo de magia que ele faz em campo O extraterrestre Messi Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, por favor, deixa o like aí que vocês me ajudam demais Se inscreve no canal que vocês me ajudam mais ainda E tamo junto, agradeço demais o apoio que vocês estão me dando Valeu, tamo junto, é nóis